Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma receita simples, gostosa, maravilhosa e o pessoal está pedindo bastante. Pessoal, vamos fazer aí um bolo de maçã simples para aquele cafezinho. Esse friozinho vale muito a pena fazer. Então pessoal, a gente vai necessitar dele. Essas maçãs eu ganhei, então elas vêm da feira e estavam machucadas, tá? Mas você tira o machucadinho, hoje nós temos que aproveitar os alimentos, nada descartado, né? Então vocês vão aproveitar os alimentos. Aqui então, como eu ganhei essas maçãs, eu vou fazer com elas. Você pode enfeitar o seu bolo ou não. No meu caso eu vou fazer um bolo simples, tá? Mas fica maravilhoso. Aqui então, eu vou utilizar as maçãs, depois eu vou picar elas picadinhas para colocar no meio do bolo, tá? A gente vai usar aqui, eu estou usando 5 maçãs, mas pode ser menos. Pode pôr 3, a quantidade que você tiver, 2, tá bom? 4, aí fica a critério de vocês, tá bom? Vou utilizar 250 ml, aqui essa xícara é 250 ml de coalhada, tá bom? Você vai pôr o leite, aqui eu fervi no micro-ondas mesmo, coloquei 1 minuto e meio no micro-ondas e eu coloquei 1 colher cheia de vinagre, sopa de vinagre, dentro de uma xícara de leite, tá? E levei no micro-ondas por 1 minuto e meio. Olha como vocês vêm, tá coalhado. Aqui, a gente vai utilizar 200 ml de óleo, tá bom? Aqui eu tenho 200 ml de óleo, um pouquinho mais de 1,5 xícara. Esse suco de limão aqui, eu vou usar esse limão aqui, que eu também ganhei da feira. E ele estava uma pontinha aqui estragada e eu joguei fora a parte estragada e vou utilizar a boa, tá? Desde que não esteja com gosto ruim, dá pra utilizar. Então, eu vou espremer aqui nas maçãs, na hora que eu picar elas, pra elas não oxidarem e ficar escuras. Aqui eu estou utilizando, ó, pra simplificar nossa receita. 3 xícaras de 240 ml de farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 xícaras de 240 ml de açúcar. A minha aqui é cristal, mas você pode usar aquela mais fina. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de fermento em pó, que é o pó royal. Vou estar utilizando 3 ovos inteiros. E aí, pessoal, aqui, ó, eu formo com óleo, pode ser margarina ou manteiga. Enfarinhei e salpiquei a canela em pó, porque o pessoal aqui em casa não gosta de misturar a canela na massa, tá? Então, pra mim, assim, dá aquele sabor gostoso, não fica forte. Então, aí, depois que vocês enfarinhou, untou e enfarinhou a forma, vocês salpicam aqui a canela, um pouco de canela, que ela vai dar um toque bem especial no seu bolo. Fica maravilhoso. E quem gostar, pode colocar uva passa aqui dentro, ameixa seca, fica uma delícia. Então, bora lá pra... Pessoal, olha que massa bonita, ela tem que ficar mais durinha, tá? Por causa das maçãs. Ó, ficou show. É assim que vai ficar, tá? Nesse grau aqui, ó. Ela vai ficar mais compacta um pouquinho, não pode ficar muito líquida não, tá bom? Ó, ficou show. Aqui, ó, eu coloquei duas colheres de sopa de essência de maçã pra dar um grau, mas é opcional. Você pode não pôr também, que não tem problema. E agora eu vou misturar aqui, ó, as maçãs, tá? Aí, agora eu vou misturar ela bem misturadinha e a gente vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus até que esteja assado. Geralmente de 30 a 45 minutos, tá bom? Show de bola! E quem gostar, pode salpicar por cima canela com açúcar, fica maravilhosa, tá? Então, eu vou salpicar só açúcar no meu, tá bom? Faz aí, pessoal! Muito bom! Pessoal, aqui eu salpiquei um pouquinho de açúcar por cima, não coloquei canela, como eu já falei, o pessoal não gosta de muito forte. Mas se você gosta, pode salpicar açúcar com canela por cima e ficar show. E quem gostar, depois dela assada, vocês podem passar mel sobre ela, que vai ficar maravilhosa. Aqui, então, pessoal, agora eu vou levar pra assar, ó, em forno pré-aquecido a 180 graus, forno médio, tá? Assim que estiver assado, já mostra delícia aqui pra vocês. Faz aí, hein? Pessoal, olha que lindinho que ficou. Ele ficou 45 minutos no forno. Eu acabei de tirar ele, agora eu vou deixar dar uma esfriadinha pra cortar pra vocês verem o naipe da pessoa. Mas o cheiro está maravilhoso. Faz aí, pessoal, top, top, top. Fica muito bom e é um jeito da gente aproveitar e fica muito saboroso você morder assim no meio do bolo, aqueles pedacinhos de maçã. Fica muito gostoso. Do jeito que ele está aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de mel por cima dele, tá? Faz aí que fica show, pessoal. Muito saboroso de verdade, vale muito a pena, fica top. Pessoal, aqui, ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Se você não tiver coalhada, você pode fazer igual nós fizemos na hora, né? Vocês viram que eu coloquei uma xícara de leite dentro do micro-ondas com uma a duas colheres de sopa de vinagre ou limão espremido. E vai dar certo. Você vai deixar um minuto e meio no micro-ondas que ele vai funcionar. Ele vai talhar o leite, tá? Ou você pode fazer na panela também, sem problema nenhum. Ou se você não tiver, você pode usar o iorcut natural, tá bom? Vai ficar top também. Pessoal, mas a coalhada dá um grau todo especial, né? Fica diferente a massa. Aqui eu joguei um pouquinho de mel por cima, mas você faz a cobertura que você gostar. E você pode usar também o leite condensado. Fica show, gente. Fica muito bom. Esse bolo, ele não fica doce e enjoativo. Ele fica no grau. Muito cheiroso, muito saboroso. Vale muito a pena fazer. E salpiquem o açúcar por cima. Porque o açúcar vai dar uma crocancinha aqui por cima e vai ficar churro. Vocês vão amar. Pessoal, a massa ficou perfeita. Bem, eu não sei se tá dando pra focar aí. Vamos tentar mudar aqui o esquema pra vocês verem. Mas ficou, pessoal, bem fofinha essa massa, tá? Bem fofinha mesmo. Os pedaços de maçã, como vocês estão vendo aqui, ó. Top. Faça aí que vocês vão se apaixonar de verdade. Ficou show. Muito gostoso. Pessoal, faça aí. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus, com essas delícias aqui pra vocês. Faz aí, pessoal. Muito bom. Vocês vão amar. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, com essas delícias aqui, ó. Pra vocês. Faz aí. Tchau.